Bom, para a gente terminar o nosso trabalho aqui de lavagem sem água, a gente vai aplicar essa cera da Braclyn, acho que a última vez que eu inserei, deve fazer uns 10 ou 15 anos, a gente usava aquela cera em pasta, esse aqui diz que é um processo bem mais simples, vamos testar, o carro já está limpo, então em princípio é aplicar e tirar o excesso do produto. Vamos ver como é que é. Bom, a aplicação da cera é bem fácil, como a gente viu, a gente espera secar e a gente pode fazer a remoção, microfibra, seca, vai passando, vai removendo, é difícil saber o quanto a câmera consegue mostrar, mas é uma aplicação simples, a cera depois seca, ela não gruda não, ela é relativamente fácil de tirar, ok, vamos então agora remover e aí a gente vai ficar com esse brilho aqui em todo o carro. E aí